E hoje galera, vocês vão conseguir o que vocês antes esperavam. Ficar mexendo no Whatsapp, na menisquência. Sem ninguém te encher o saco. Sem ninguém saber que você ta online. Tem gente que não quer conversar, ela vê que você ta online, ou você não responde. Enfim. Era o que todo mundo queria né. Tirar o status online do Whatsapp. Tô conversando com pessoa X, e pessoa Y me perguntou, mas eu não quero conversar com a pessoa Y, porque eu to conversando com a X agora. Então deixa a pessoa Y achar que eu não estou online, mas eu to trocando ideia. E mesmo eu trocando ideia com ela, ela não vê que eu to online. Enfim. Sonho de todo mundo. Eu sei que é o que você queria, então já vale o seu like. Deixa o like aí embaixo, se inscreva no canal, porque esse vídeo vai realizar o seu som. Pra você que quer comprar qualquer coisa pela internet, sempre com o menor preço, instale a nossa extensão no Google Chrome. Ele sempre vai mostrar quais as lojas estão mais baratas, os melhores cupons, compara preços na hora, e te avisa quando um produto chega no valor que você quer. Instale a extensão e pague sempre mais barato. Primeira coisa aqui, o aplicativo offline, eu vou deixar o link aí abaixo pra você baixar ele. Você vai entrar nele galera, vai ter várias opções, status saver, pra salvar os status das pessoas, direct chat, que você... Publicidade. Uma coisa, ele tem um pouco de publicidade, você comprar a versão Pro acaba isso, eu acho que vale muito a pena. Mas aquilo, não é muita publicidade também. Como eu não uso sempre isso aqui, uso raramente, ainda não comprei. Mas eu vou comprar. Aí você volta, mas escreve isso aqui. Primeiramente, você vai instalar o aplicativo e dá todas as permissões. Ele pede permissão pros seus arquivos, ele pede permissão pra ficar sobre os outros aplicativos, porque ele aparece, ele tem um chat. Tudo que pedir permissão aí, concede permissão, vamos lá. Aí você vai no offline chat, no last thing, que as pessoas não estão vendo que você está online. Vou aqui pro outro, já até fiz um vídeo sobre resolver isso aqui, mas é aquilo, só dava pra você conversar por mensagem, não dava pra você receber áudio, dava mais um zeguidão. Não dava pra você mandar imagens, aquela coisa tudo. Agora que você faz tudo, ou quase tudo. Então ó, estou aqui, então esse é como se fosse a pessoa, e esse é você, beleza? Vamo lá. Mandei aqui, se inscreva no canal. Vai chegar a notificação aqui. Se eu abrir por aqui agora, vou abrir por aqui. Você vai ver que eu estou online. Tá vendo aqui? Estou online aqui. Vou conversar com outra pessoa aqui. Vou mexer em tudo aqui. Eu vou estar online, a pessoa sabe que eu estou online. Dodô, fica na minha sequência. Eu sei que você está online, vagabundo. Então não tem como fugir isso aqui. Eu não vi a mensagem dele ainda, vou ver. Aí vi a mensagem, beleza. Agora eu vou sair. Daqui a pouco vai sumir a mensagem que eu estou online aqui. Sumiu a mensagem. Tá vendo? Não estou mais online. Aí a pessoa vai mandar a mensagem de novo. Testando, deixe o like. Mandou. Chegou aqui pra mim. Mas eu não quero que ela veja que eu vejo. Você vai no offline chat, tá aqui. Eu vou entrar testando, deixe o like. Tá vendo? Tá aqui. Mas a pessoa não está vendo que eu estou online. Tá vendo? Eu posso estar falando com outra pessoa agora. Só que eu tenho que falar por esse aplicativo. Que ela não vê que eu estou online. Funciona até vídeo chamada e chamada normal. Sobre as publicidades aqui galera, aquilo que eu falei. Quer tirar publicidade? Compre a versão Pro. É simples. Ajuda o desenvolvedor, o cara ralou pra fazer esse aplicativo. A equipe ralou. Foi dado até tarde. Vale muito. Então pode ver que eu não estou online até agora. E eu posso conversar com qualquer pessoa aqui, que ele não vai ver desde quando eu converse por dentro do aplicativo. Desde quando eu comecei o vídeo e umas pessoas me mandaram mensagem. Se eu entrar aqui e conversar com as pessoas, eu estou conversando com outra pessoa aqui, não estou online. Aqui eu posso conversar pra caramba. Tá vendo? De novo, coloquei aqui. Estou conversando e não estou online. Agora o melhor. O melhor agora, é que a pessoa me manda um áudio. E aí Dudu, e aí galera que está assistindo o vídeo, deixa aquele like. Deixa o like, se inscreva no canal, só tem vídeo top. Mandei, recebi o áudio dentro do aplicativo. E aí Dudu, e aí galera que está assistindo o vídeo, deixa aquele like. Deixa o like, se inscreva no canal, só tem vídeo top. Tá vendo? Recebi dentro do aplicativo. Cadê o online aqui? Olha o menino bonito, cara de camelo. Ó, estou offline. Eu consigo mandar os emojis todos, também consigo. Normal. Foto galera, primeiro você consegue mandar foto pra pessoa normal. Mandei foto, a pessoa recebeu. Isso é bom. Se a pessoa te mandar foto, tchumba, mandei. O que acontece é que as vezes eu não recebi, tá vendo? Eu recebi aqui, mas eu não vejo. Você vai ter que clicar e vai sempre na primeira parte de imagens. Aqui vai estar a sua foto. Então você não consegue ver lá dentro por enquanto. As vezes aparece viu galera, as vezes até aparece. Mas as vezes não, mas não tem segredo. O cara mandou a foto, clicou. É a primeira aqui, entendeu? Tô conversando aqui e to offline. Na questão de mandar voz, tipo mensagem de voz, você recebe da pessoa, consegue escutar. Pra você enviar aqui, tá vendo? As vezes aparece a opção, as vezes não. Eu não consigo entender também. O que você pode fazer, clicou aqui, apertou, aí você fala tudo o que você quiser pra pessoa. Se a mensagem realmente for interessante, aproveite e se inscreva no canal. Ponto final. E envia, tá vendo? Aí você envia. É com o meu teclado, eu to testando o Google Gbird, mas eu uso o Swift Key. Então, todo o teclado aí tem o botão do microfone. Independente do teclado que você use. Coloque, fale, fale a vírgula, ponto final quando precisar. E envia, quer dizer, você ta falando de qualquer jeito e ta transcrevendo. Isso quando não aparecer a opção aqui do botãozinho, que as vezes aparece. Quer dizer, você tem todas as opções aqui. Você recebe áudio, você recebe imagem e você envia também. Então quer dizer, você consegue conversar com mais pessoas e continuo offline aqui. Eu posso conversar com quem eu quiser. É aquilo, não é uma opção maravilhosa, mas o Whatsapp não te dá essa opção. Então, de todos os aplicativos que eu testei, essa é a melhor forma disparada. Porque você pode ficar ali conversando, quer ficar offline? Então, to de boa agora, vou ficar de boa, não quero falar com ninguém, só com quem eu quiser mesmo. Usa só esse Whatsapp aqui. Mensagem, você seleciona o seu contato. Ou até comece a conversar por aqui, aí a conversa vai aparecer aqui. E você continuar conversando, depois de você começar a conversar, as conversas sempre vão ficar por aqui. Ele vai virar um segundo Whatsapp. Quer ficar offline? Use esse, se inscreva. Na boa, foi top. Depois dessa força que a gente deu aí, se inscreve no canal, dê like, compartilhe. Não compartilhe no grupo do Whatsapp, que a galera vai ficar offline quando você quiser conversar com eles. E clica aqui agora, nessa bolinha. Tá assistindo na tela aí mesmo? Clica na bolinha aí, na bolinha, inscrever-se aí, ta vendo? Se inscreva no canal, a gente já vai e você já sabe. Respeite seu pai e sua mãe, se beber não dirija, não use drogas e fiquem com Deus. Valeu, Like ai!